Olá Youtubers, sou Headstone Ordozente e bem-vindo ao meu mapa de testes. Como podem ver, é o meu mapa de frequências de Headstones. Tinha aqui um dos testes que não dá-lhe a fazer, velocidade entre flip flops. Estão a escolher de memória RAM. Isto, ignorem, é uma coisa um pouco complexa. Então eu decidi fazer uma calculadora e este foi o segundo projeto que eu fiz. Primeiro era tudo com alavanca e os fundos de servidores já preparados. Portanto, como vocês podem ver aqui, tudo, quase tudo. A questão não é que tem pistões, eu li. Também temos algumas pistões. Ao contrário de muitas calculadoras, esta tem entrada em binário, que não é muito bom. Estou com dinheiro a fazer um despedificador assim que terminar outra versão que eu tenho. Mas, tinha que ter uma função de ligar e desligar e fazer refresh ao ecrã. Portanto, um ao contrário das outras que eu vou mostrar, a entrada em binário tem pistões. E como vocês sabem, as calculadoras por dentro não trazem pistões, nem ecuadores, nem nada. É tudo elétrico. No entanto, como é Minecraft, esta funciona. Portanto, vamos introduzir um 2, um 4 e vai dar um 6. Só que esta, assim que se é introduzido, depois os números fazem logo a conta e nós não sabemos como é que estamos introduzidos. Também não é muito difícil de saber, considera que é somar números. Mas, não gosto muito desta. Eu pensei, cá para mim, um bom desafio, vou fazer um a 100 pistões. Sem nenhum pistão. Então, chegamos à calculadora V3. Como eu já disse, a V1 estava no servidor e foi apagada. A V2 é aquela. Esta é a V3. Como vocês podem ver, não tem um único pistão. É tudo repetidor de redstone, tochas e redstone propriamente. Nem o ecrã tem pistões, nem o descodificador. Aqui os bits de entrada estão trocados, mas eu vou invertê-los em breve. E ao contrário da outra, nós temos que introduzir o número 1 e o número 2. Portanto, se nós nos enganamos na alavanca, temos que colocar um parâmetro. E aqui, já aparece o número que nós introduzimos ao selecionar. Aqui a função de apagar. Aqui estes bits. Isso não interessa. Agora, portanto, também apaga automaticamente quando é inserido. Portanto, precisamos no 6. Vou inserir um 4. A segunda memória. Está inserido. Portanto, nós podemos fazer reset. Instantâneo. Um para tudo. Quando é acionada a alavanca para fazer a adição, todas as outras funções são bloqueadas. O que significa que não podemos inserir nula. Não se pode apagar os números inseridos. Isto também já estão apagados. Não se pode fazer reset. Nem se pode gravar em memória nenhuma. Por apósito, acho que ainda tem que tratar dessa. Sim, tem que tratar dessa. Desconequei aqui um erro pessoal. Vou só reparar isto. Já vem. Portanto, ok pessoal. Já está arranjado. E agora, já se pode. Já não dá para gravar nas memórias. Portanto, se é onde está feita a adição. O ecrã é limpo. Caso a gente queira ter a certeza que não tem cá número nenhum. É só pegar o botão de reset. E ambas as memórias são limpas. Portanto, como vocês podem ver, aqui não dá para identificar nada, nada, nada. Não sabemos o que é que faz o que. Se nós estivermos bem acostados. Oi? Desculpem lá. Não dá para saber o que nós estamos a fazer se estivermos bem acostados. Por isso, estou a reconstruir aqui um calculador. Com duas diferenças. Uma, está tudo com um código de cores. E outra, esta tem uma entrada de 5 bits. Que estão trocados aqui. Não. Estão na ordem correta. Portanto, menos significativo. Portanto, no momento, estou a construir aqui a adição. E tendo 5 bits de entrada, nós temos o dobro dos bits que nós temos de saída. Portanto, aqui temos 32. Nesta, vamos ter 64. Mas, há um minuto. Teoricamente, nós vamos ter 6 bits à saída na câmera. E aqui nós temos 5. E este é este. Muito bocado aquele que eu fiz. Que não pode saber a fazer. Para mim, está com uma oportunidade. Portanto, como vocês podem ver aqui. Nós temos 5 bits de saída. Para cá um calculador. E temos 4 de entrada. Este bit aqui. É o carry out. Ou seja, é o que sobra quando é feita a adição toda. E nós temos 32. 12 de profundidade de saída. Para se acessar de entrada. Para se acessar de entrada. Então, bem-vindo. Eu estou já voltou de novo. Porque não. Vamos ver isto. Portanto, sim. Temos as 6 possibilidades de entrada. 32 de saída. Exato. Portanto, aqui temos 32 de entrada. Para 64 de saída. Portanto, 7 a 1 e 32. Estão a ver que este vai ser grande. E não este notamento final. Portanto. Desta unha amarela. Este tende a ser muito mais comprido. Confiei em mim. Mas eu irei fazer um tutorial sobre como fazer uma calculadora destas. Mas em vez de fazer 4 ou 5 vídeos com as outras. Como estas aqui. Fizemos uma calculadora com 2 vídeos de entrada. Só para facilitar as coisas. Portanto, espero que tenham gostado. Não se esqueçam deste cenário. Não se esqueçam de subscrever. Carragam o botão do gosto. Ou... Façam o que quiserem. Boa sorte para todos. Espero que continuem a construir. Ou comecem a fazer construções da versão. Bom. Até a próxima.